Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos tinha-se conseguido, aparentemente, estabelecer um alargado consenso sobre a necessidade de aumentar o salário mínimo. As teorias que a direita brandiu com um catastrofismo quando se iniciou uma trajetória de aumento superior à inflação acordada à esquerda na anterior legislatura, foram, de facto, caindo por terra e até estiveram, durante algum tempo, hibernadas. Não deixa por isso ser um pouco surpreendente que o PSD tenha querido hoje reabilitá-las de forma tão estridente, vociferando contra o aumento dos salários e pela manutenção, sabe-se lá até quando, salários líquidos de 565 euros por mês. Na contramão dessas teorias falidas, a realidade encarregou-se de mostrar nos últimos anos que aumentar o salário mínimo cria emprego e não desemprego. Se já o sabemos, teria muito pouco sentido voltar agora aos argumentos destruidores que sugerem que congelar o salário real é uma boia de salvação económica em tempo de crise, ou que conter salários pode ser uma boa escolha de política económica, ou que não aumentar salários pode constituir um incentivo às empresas para criarem emprego. Nada disso é factual. Pelo contrário, aumentar o salário mínimo é das decisões mais sensatas que se pode tomar para 2021. A primeira razão é porque esse aumento é uma questão de justiça e de combate à pobreza, nomeadamente à pobreza assalariada, que tem tido em Portugal um peso estrutural que atinge um em cada dez trabalhadores. A pobreza combate-se, certamente, com um sistema de proteção social que precisa de ser repensado e que não pode deixar ninguém para trás, nomeadamente os desempregados que são hoje o grupo mais exposto à pobreza. Por isso mesmo propusemos já um rendimento social de cidadania que tenha como referência o limiar de pobreza para todos os que perderam agora o seu emprego. Mas a pobreza combate-se em primeiríssimo lugar com uma política económica para o pleno emprego e com uma política que valorize os salários. Se a Assembleia da República declarou em tempos que a pobreza era uma violação dos direitos humanos e foi uma declaração solene, o que dizer da ofensa da realidade da pobreza assalariada? Da realidade de trabalhadores que, mesmo trabalhando, mesmo tendo um emprego, permanecem numa situação de pobreza? O aumento do salário mínimo é uma medida da mais elementar justiça social num país em que a distribuição de rendimento entre trabalho e capital continua a ser escandalosamente desequilibrada e, aliás, não retomou sequer os níveis de 2010. A segunda razão para este aumento é que é preciso sustentar a procura interna, que constitui a parte maior do produto interno e, portanto, da procura dirigida ao sistema produtivo. Com a redução das exportações, com o recuo do turismo, é por demais evidente que é na procura interna que está a capacidade de almofadar a recuperação a curto prazo. O peso dos salários no conjunto dos custos das empresas, de resto, situa-se em média em cerca de 20%, dependendo do setor de atividade que falamos. Não são, pois, os salários mínimos que podem pôr em causa a viabilidade das empresas, mas são os salários, sim, que sustentam a procura interna de que dependem tantas empresas. Aumentá-los é, por isso, também protegê-las. Aliás, a defesa e valorização do salário pressiona toda a economia a melhorar o seu sistema de qualificações e a desenvolver um padrão de especialização produtiva que não assente em baixos salários. E isso é um objetivo central de uma política económica decente. Aumentar o salário mínimo é uma medida de sensatez económica e alimentar. Mas há ainda uma terceira razão, que é a da credibilidade democrática, para nós aumentarmos o salário mínimo. No início desta legislatura, o Governo comprometeu-se com uma meta para o salário mínimo, 750 euros. E estabeleceu também uma trajetória para cumprir essa meta, com um aumento faseado, que foi cumprido em 2020, com um aumento de 35 euros. A manutenção desse ritmo de aumentos anuais é o compromisso mínimo que deve ser agora também mantido pelo Governo. Que à primeira crise deixassem de ser válidos os sinais que se quiseram dar, que ao primeiro sinal de crise se abraçasse, mesmo que de forma mitigada, as teorias que rejeitámos no passado, a saber que o aumento do salário mínimo poderia ser um mal para a economia, seria mais que um erro. Interromper um ritmo de aumento do salário mínimo que o Governo já tinha iniciado e que era previsível seria um sinal errado a todos os níveis. Num momento em que precisamos, por ventura como nunca, de medidas ousadas de investimento, num momento em que precisamos, por ventura como nunca, de medidas de proteção dos empregos e do salário, num momento em que, e num país que tem o salário mínimo mais baixo da Europa Ocidental, num país de enormes desigualdades salariais, de uma profunda concentração de riqueza, de uma taxa de pobreza assalariada que atinge 1 em cada 10 trabalhadores, aumentar o salário mínimo, sem recus, é um compromisso democrático fundamental.